Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Vem ver o que as pessoas estão usando o festival de inverno de Iguaçuí Obrigado por assistir